Um grande abraço a todos, inclusive, pra você que está conosco aqui no nosso programa. Obrigado pela sua audiência, vou trazer pra você aqui agora informações sobre as obras de pavimentação lá do bairro Aparecidinho 3, que foram retomadas, tá ok? Todos os detalhes agora na tela do nosso programa, veja só. As obras de pavimentação das ruas do Conjunto Habitacional João Evangelista de Melo, ou Aparecidinho 3, em Santo Antônio da Platina, foram retomadas após uma pausa de mais de três meses. A RM Resende, empresa responsável pela execução das obras, havia parado os trabalhos e, neste período, apenas as construção das calçadas e meio-fios continuaram a ser feitas. Correções do projeto e reajuste dos valores das obras resultaram no atraso da pavimentação. A empresa responsável pelas obras retomou os trabalhos de drenagem na parte mais baixa do bairro e a previsão é que até janeiro sejam concluídas pelo menos mais de 30% da parte da pavimentação asfáltica, começando pelas ruas paralelas à rodovia PR-092. A pavimentação do Aparecidinho 3 teve início em 2019 e conta com cinco ruas totalmente pavimentadas, restando seis para serem concluídas. A obra está orçada em mais de seis milhões de reais em investimentos do governo do Estado com contrapartida da Prefeitura Municipal, que é responsável pela administração e fiscalização da obra junto à construtora. São aproximadamente 38 mil metros quadrados de asfaltos, 9 mil metros de meio-fio e 14 mil metros de calçadas, beneficiando mais de 4 mil moradores. A previsão de conclusão do serviço no início do projeto era para fevereiro de 2022, mas com as novas tratativas do projeto, esse prazo deve se estender por pelo menos mais um ano.